Música Não sei quantas horas, não sei quantas horas, fiquem no bar Até amanhã eu não sei quantas horas, acho que não dá pra acordar Foi difícil então, o tempo eu não sei, eu não acreditei mais amor O meu corpo eu fechei, e assim eu não tinha mais amor Ei, eu tenho algo pra te dizer, dia que eu te gostei Eu acordei pra te novo viver Ei, é algo muito fácil de ver Não sei quantas horas, não sei quantas horas, não sei quantas horas, não sei quantas horas Quero amar você Música Música